Conversa com o meu povo Tu também não te condeno Começamos a nossa conversa deste sábado com um trecho de uma oração muito bonita constante do antigo rito de reconciliação dos penitentes Houve um tempo em que os penitentes que tinham feito durante a quaresma gestos públicos e eles eram readmitidos na quinta-feira santa, bem de manhãzinha uma celebração presidida pelo bispo depois no meio da manhã, aí vinha a celebração da missa do Crisma que nós temos também hoje e em seguida no final da tarde, início da noite a missa da ceia do Senhor com o Lava Pés Mas eu fui buscar nesse antigo rito de reconciliação dos penitentes uma oração que vai iluminar a nossa reflexão ao nos prepararmos para o domingo que traz o Evangelho do perdão de Jesus à mulher adúltera vamos lá Ainda que em nenhuma época esteja ausente a bondade e a misericórdia de Deus No tempo quaresmal a remissão dos pecados é colocada mais à disposição de todos E é mais abundante o número daqueles que buscam renascer na graça batismal e se reforça o retorno dos convertidos Lavam as águas batismais Daí nasce a alegria pela readmissão dos eleitos E pela absolvição daqueles que se arrependem Eis porque os servos e servas que caíram em diversas formas de pecado Dizem com as palavras dos profetas Pecamos e praticamos injustiças Cometemos iniquidades Senhor tem de piedade de nós Com alegria acolheram a palavra do Evangelho Bem-aventurados os que choram porque serão consolados Como está escrito Eles comeram o pão da dor e banharam de lágrimas no seu leito Afrigiram seu coração com o pranto E o seu corpo com o jejum Para readquirir a salvação perdida de suas almas Único portanto É o remédio da penitência E ele é útil a cada um e vem ajudar a todos São pois palavras constantes Deste rito de reconciliação dos penitentes Usado durante vários séculos na igreja E é este o estado de espírito adequado Para os dias que correm em preparação para a Páscoa A quaresma é para nós o tempo favorável para a reconciliação Fruto da volta para Deus Por ele mesmo suscitado em nossos corações E a beleza da vida da igreja nos oferece O sacramento da penitência Um dos canais da graça que realizam o que significam Através de gestos externos Em sua celebração Podemos aprender os caminhos de aproximação Com a graça libertadora do perdão No evangelho Encontramos algumas etapas do perdão oferecido por Jesus Capítulo 8 do evangelho de São João Conta a história da mulher apanhada em adultério Um pecado público Que a lei antiga punia com a morte O rito Chamemos assim Do encontro de Jesus com essa mulher Ilumina também a nossa prática penitencial A mulher veio do meio da multidão E é acusada de grave delito Hoje sabemos que confissão Tem que ser feita pela pessoa que se reconhece pecadora Aqui ela é acusada E a confissão sincera só virá no olhar Sem o peso dos gritos dos circunstantes A norma da lei é apresentada Enquanto no sacramento Da penitência ou reconciliação Deve ser proclamada a palavra que ilumina nossos passos Jesus não foge da lei Mas quer estabelecer seu cumprimento a partir da verdade Como sabemos A miséria e a misericórdia ficaram sozinhas Confissão, conselho, absorvição Tudo junto na festa do perdão Ele levantou-se e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou Ela respondeu Ninguém, Senhor Jesus então lhe disse Eu também não te condeno Vai e de agora em diante não peques mais O Catecismo da Igreja Católica Fonte de reflexão que agora apresentamos Traz preciosos ensinamentos sobre este sacramento Oportunos para a sua vivência Neste tempo adequado que há a quaresma Cristo instituiu o sacramento da penitência Para todos os membros pecadores da sua igreja E nós nos incluímos Nesses membros pecadores O sacramento da penitência Oferece uma nova possibilidade de se converterem E de reencontrarem a graça da justificação Aí podemos perguntar-nos neste domingo Como aproximar-nos do sacramento do perdão? Por um lado Estão os atos da pessoa que se converte Sob a ação do Espírito Santo A saber A confissão A confissão sincera E a satisfação Do outro lado A ação de Deus Para a intervenção da igreja A igreja Por meio do bispo e seus presbíteros Concede em nome de Jesus Cristo O perdão dos pecados E estabelece o que se chama satisfação Pois quem se confessa Deve fazer mais alguma coisa Para reparar os seus pecados Satisfazer de modo apropriado Ou espiar os seus pecados Com os atos de caridade A essa satisfação Também se chama de penitência A igreja também reza pelo pecador E faz penitência com ele Assim O pecador é curado E estabelecido na comunhão eclesial A penitência Leva o pecador a tudo suportar de bom grado No coração A contrição Na boca A confissão dos pecados Nas obras Toda a humildade E a frutuosa satisfação Com atos de amor E de caridade Quem busca o sacramento da penitência Precisa ter no coração O reconhecimento De sua situação de pecador Ninguém procure o confessor Para contar os pecados E falhas dos outros Mas para dizer a seu modo Foi contra vós Foi contra vós A contra vós Que eu pequei A contrição ocupa o primeiro lugar Para alguém se confessar Ela é uma dor da alma E a rejeição do pecado cometido Com o propósito de não mais pecar no futuro É conveniente Que a recepção deste sacramento Seja preparada Pelo exame de consciência Feito à luz da palavra de Deus Os textos Mais adaptados para este exame Devem procurar-se No decálogo E na catequese moral dos evangelhos E das cartas dos apóstolos No sermão da montanha E nos ensinamentos apostólicos A confissão dos pecados Mesmo de um ponto de vista Simplesmente humano Liberta-nos e facilita A nossa reconciliação com os outros Pela confissão Encaramos de frente os pecados De que se nos tornamos culpados Assumindo nossa responsabilidade E abrindo-nos de novo a Deus E a comunhão da igreja Sendo um tribunal O tribunal da misericórdia A confissão sincera Sempre se conclui Com o perdão A absolvição Eis o que diz o confessor A quem se confessa Deus Pai de misericórdia E pela morte e ressurreição De seu filho Reconciliou muito consigo E enviou o Espírito Santo Para a remissão dos pecados Te conceda pelo ministério da igreja O perdão e a paz E eu te absolvo dos teus pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Este é o modo da igreja dizer Eu também não te condeno Vai E de agora em diante Não peques mais Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos o final de semana Sempre com muita intensidade Quando eu gosto de paróquias Ou comunidades Eu sempre fico impressionado Com a imensa grandeza Do amor de Deus Que realiza a sua obra No meio do nosso povo Hoje eu quero Fazer referência especial A missão Belém Na manhã deste sábado Eu tenho a santa missa Com O sacramento da crisma São cerca de 30 homens Que são crismados hoje Preparados ali Na missão Belém Pessoas que saíram de onde? Saíram da rua E descobriram a igreja Encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo E ali São cerca de 280 acolhidos Que nós temos Na casa masculina A casa feminina Que tem pouco tempo Ainda tem poucas pessoas Mas a casa masculina Nós chegamos a 280 pessoas Acolhidas Saídas da rua Um abraço a missão Belém Um abraço a todo o trabalho Importante que é feito De acolhida Cuidado com a saúde E cuidado com a saúde Da alma Deus abençoe A essa realidade De grande importância Na vida de nossa igreja E agora vamos às perguntas Que as pessoas nos enviaram Maria Eunice Santos Da paróquia São José Por que Nossa Senhora Escolheu as três pastorinhas Para anunciar O Santo Terço? Muito obrigado Maria Eunice Pela sua pergunta Bom, o Terço O Terço, o Rosário Ele não começou Com os três pastorinhos Lá em Fátima A tradição remonta Pelo menos a São Domingos De Gusmão Talvez mais antiga ainda Esse costume de Oferecer a Nossa Senhora Como são 150 os salmos E as pessoas nem sempre Tinham a possibilidade De rezar a liturgia das horas Que repassa os 150 salmos Então se acostumou De rezar 150 A Ave Maria Depois João Paulo II Acrescentou Outros mistérios Então isso é uma tradição Muito antiga E muito bonita Agora a revelação Ou a manifestação De Nossa Senhora Em Fátima Trouxe o convite A oração e a penitência E é muito bonito Que aqueles três pastorinhos Eles sabiam rezar As coisas de forma Muito simples E o terço Já foi chamado Por um grande teólogo Eduardo Skirbex A oração dos pobres A oração dos simples Das pessoas que dizem As coisas com simplicidade Aquela repetição Que tem tanto significado E ajuda a gente A entender o valor Dessa comunhão com Deus Contando com a intercessão De Nossa Senhora Pergunta agora De Fernanda Santos Da paróquia De Nossa Senhora De Nossa Verde Da Basílica D. Alberto O que acontece Quando a pessoa morre Segundo as doutrinas Da igreja? Veja só Fernanda Muito obrigado Para a sua pergunta Você é jovem E tem esse sentido bonito De querer viver nessa terra E a gente não sabe Quantos anos vamos viver aqui Se vamos nos apresentar Diante de Deus Na infância Na adolescência Na juventude Na vida adulta Ou na velhice O importante é que nós Vivamos bem Cada momento presente Viver o dia de hoje Em comunhão com Deus Como se fosse a única A primeira E a última oportunidade Você é jovem Eu conto uma coisa Que aconteceu Com São Luís Gonzaga Um santo jesuíta Que morreu jovem Ele estava Num colégio jesuíta Onde estudou E no recreio Do colégio Um professor Perguntou A ele E mais dois Outros estudantes Se você soubesse Que iria morrer Daqui a meia hora O que você faria Um deles disse assim Correria para a igreja Porque eu estou cheio De pecado E buscaria um padre Para me confessar O outro Disse assim Eu iria para a igreja Ficaria rezando Quietinho E ali o tempo todo São Luís Gonzaga E você O que faria E ele disse assim Continuaria no recreio Brincando com os meus colegas Viver o dia a dia Com simplicidade Com calma Vivendo Para amar a Deus E para amar o próximo E é assim Que nós devemos viver Nesta terra Preparando-nos Para o encontro Com Deus Na eternidade Próxima pergunta É de Maria Estela Da paróquia São José Dom Alberto Primeiramente A sua bênção Eu tenho Uma dúvida No momento Que nós estamos Recitando O terço Mariano No final A pessoa acrescentar Alguma Invocação De acordo com a sua Devoção De acordo com o seu gosto Não há qualquer problema Só que não se deve Transformar em norma Porque às vezes a pessoa Quando termina o mistério Depois de rezar Ao meu Jesus Aí começa a invocar Quase todos os santos Do céu e da terra Então eu acho que a gente Precisa ter cuidado Para não ficar acrescentando A oração do Rosário É muito objetiva É muito serena É muito tranquila Então não há Não há nenhuma proibição De acrescentar Alguma invocação Mas não transformar Isso em norma Próxima pergunta É de Gabriel Santos Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Basílica de Nazaré Dom Alberto Muitos dizem Que o único ser ordenado Para a igreja histórica Que pode receber O sacramento do matrimônio É o diácono permanente Mas muitos também dizem Que o bispo Ao receber a ordenação Episcopal Ele se casa Com a igreja católica Podemos dizer Que o bispo Ele também possui Os sete sacramentos É Veja só Gabriel A expressão Dizer que o bispo Se casa com a igreja Quando a gente É ordenado bispo Quando eu recebi O anel De bispo Foi dito assim Olha Recebe este anel Símbolo de fidelidade E guarda com fidelidade Invencível A esposa de Cristo Que é a igreja Olha que coisa boa Eu sou o guardião Responsável Para tomar conta Para amar Para levar adiante A esposa de Cristo Que é a igreja Quem é casado Com a igreja É Jesus Mas não no sentido Do sacramento do matrimônio Que ele Tem uma finalidade O matrimônio Tem uma finalidade Para unir Homem e mulher Em vista do amor recíproco E em vista da família Então não é Quando se fala Que o bispo Casou com a igreja Eu tenho Essa Dedicação Com a igreja De Belém Que nosso senhor Me entregou Para cuidar A igreja Que é a esposa De Cristo É legítimo Falar que o bispo Se casou com a igreja É Mas não é no sentido Do sacramento do matrimônio Próxima pergunta De Luciana Também da Basílica De Nazaré Para a gente manter A firmeza na fé Luciana Eu vejo que você Está participando Da vida da igreja Se você está Na catequese Se você está Na guarda Se você está Na liturgia Se você participa De movimentos De igreja Então Diante de tantos Atrativos Você Saberá Escolher Essa que é a história Se a gente Não sabe escolher Então você vai passar O dia inteirinho Buscando coisas Que não vão dar Consistência Na sua vida Mas se você Vive bem a sua fé E aqui É uma pergunta Que eu fiz Uma vez Para um grupo De crianças Numa visita Pastoral Estava ali A criançada E eu perguntei Assim O que é ser Santo E um menino De seis anos Levantou a mão E disse Eu sei o que é Ser santo Pois não O que é Ele disse assim Dom Alberto Na hora de rezar A gente reza Na hora de estudar A gente estuda Na hora de brincar A gente brinca Olha que resposta Bonita Diante de tantos atrativos A coisa mais importante É viver bem Em cada momento presente Dedicando-nos a Deus E ao próximo Próxima pergunta É de Sônia Azevedo Da Paróquia São José Gostaria Gostaria de uma Uma dúvida Gostaria de tirar Uma dúvida Com o senhor O apostolado De oração Quando está servindo Numa missa Com a Asverte litúrgica Nós Gostaríamos De saber Se podemos usar A fita do apostolado De oração É Veja só Dona Sônia A fita do apostolado É um sinal A pessoa Às vezes Usa uma Camisa Quando a gente vê A camisa bonita Do congresso Do apostolado De oração No ano passado Uma coisa muito linda Então são sinais E a gente tem que ter O bom senso Para ver a hora certa De usar esse sinal Não é que a pessoa Vai sair na rua Com a fita do apostolado De oração Mais uma vez Eu fiz um casamento E era tão bonito Porque a noiva Colocou sobre O seu vestido De noiva A fita do apostolado De oração Que coisa linda Ela quis expressar Dessa forma Sua pertença Então São coisas Possíveis Mas Não há proibição Há numa outra celebração Na oração Do terço Num momento De oração Num grupo De oração Que a pessoa Use a fita do apostolado Não há Dificuldades Caríssimo irmão Caríssimo irmão Eu desejo que o final de semana Seja muito vivido Na fé Na esperança Na caridade Especialmente Com a participação Na Santa Missa No dia de domingo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Abençoe-vos